Boa tarde a você que está assistindo direto da redação. Hoje vamos acompanhar mais alguns documentários produzidos pelos alunos da Metodista. Nas últimas semanas nós assistimos dois, O Gosto da Rua e A Arábia em Uma Mordida. Então, bora pra mais! Nos últimos anos, os videogames se tornaram um dos maiores pontos de distração de jovens e até adultos. Mas você já ouviu falar em RPG? Embora a maioria das pessoas estejam sempre atrás de uma tela, seja jogando no celular ou em um console ou mesmo no computador, existem aqueles que preferem algo mais analógico. Uma mesa com alguns tabuleiros cheios de miniaturas, mapas de batalha e conjuntos de dados com fichas de personagens. Muitos jogadores se reúnem por anos para poder se divertir com esses jogos. Grande parte começa na infância ou adolescência e continua a jogar na vida adulta, como é o caso do médico Rodolfo Xavier. Cara, eu tinha 10 anos de idade e foi assim, ah, colégio, né? Tinha uns garotos do colégio com livros e dados, né? E aí a gente começou a conversar lá e tal e me apresentaram o jogo. E foi dali, dali eu nunca parei, né? Dos 10 anos de idade eu nunca parei. O meu grupo dos 10 anos de idade ainda existe. A gente ainda joga. Então, tem 25 anos o grupo, né? E aí a gente passa por... A gente já passou por vários sistemas e várias aventuras e a gente vai indo. A última que a gente fechou foi uma aventura de Tormenta RPG. Antes do T20, né? Começar, né? E a aventura de Tormenta RPG foi uma aventura de 4 anos. Nesse jogo, é importante trabalhar em equipe. Todos precisam se unir para construir uma aventura e ultrapassar os desafios colocados pelo mestre. Em contrapartida, os board games são mais competitivos. Incentivam a rivalidade, seja um contra um ou times adversários. Por isso, uma das melhores formas de reunir a família, além de reforçar a comunicação, ajuda a formar laços e momentos únicos. Começa que, para mim, eles foram uma válvula de escape. Acho que no nosso dia a dia, você ter algo para você jogar com as pessoas e, novamente, você conseguir compartilhar essa experiência, é uma válvula de escape para todo mundo. Até saúde mental, para o pessoal ficar mais tranquilo. Ou mesmo, assim, para mim a grande vantagem é poder sentar com as pessoas que eu gosto e o jogo é só uma desculpa. A gente tem um monte de jogo, mas o jogo é só uma desculpa para estar todo mundo junto, para poder brincar. E, é claro, o jogo de tabuleiro tem N benefícios mentais de você trabalhar memória, você trabalha planejamento de curto, médio e longo prazo, você trabalha cálculo, raciocínio lógico. Então, assim, com tantos jogos, a gente tem até destreza, a gente acaba reflexo trabalhando isso. Então, para mim, a grande vantagem do jogo de tabuleiro é que você, ao mesmo tempo que você está jogando, você está exercitando algum skill seu e interagindo com as pessoas. Uma pesquisa feita pelo Censo Ludopédia em 2020 conversou com mais de 4 mil jogadores de RPG e board games e trouxe alguns dados interessantes sobre o cenário. Cerca de 85% dos jogadores são trabalhadores fixos, mostrando que eles são maiores de idade e possuem renda para poder manter o seu hobby vivo. Além disso, 40,5% possuem ensino médio completo e 32,1% possuem pós-graduação ou mestrado. A pessoa que nunca viu nada, está em casa com os filhos, não tem o que fazer, o cara pensa, pô, você não joga o jogo de tabuleiro com a minha filha? O que ele conhece? O jogo da vida. Ele ia pesquisar no Google, achava a gente e comprava o jogo da vida, comprava o banco imobiliário. Aí ele viu aquele monte de jogo, mais de 600 jogos do site, nossa, que monte de coisa que é isso? Só conhecia o banco imobiliário. Aí vou comprar o que eu conheço, o banco imobiliário. Aí o cara comprava o banco imobiliário, aí ele comprava um joguinho lá de 40, 50 contas. Vamos ver se é prender, como é que é? Aí ele ficava passando, passava a DRG, aquele cliente comprava outro joguinho. Aí ele começava a pesquisar, ele começava a comprar um joguinho e outro. Então começou a pegar um pessoal diferente, entendeu? Em muitos grupos de amigos, o tempo e as responsabilidades da vida adulta acabam distanciando os membros. Mas para quem gosta de jogar, nem isso se torna um impedimento. Acabou sendo a coisa que nunca mudou. E era engraçado porque, assim, várias vezes a gente estava meio afastado, né? Coisas da vida e tal, um fazendo faculdade aqui, outro lá. Aí daqui a pouco alguém começava a trocar mensagem, eu falava assim, pô, vamos jogar mesmo, vamos jogar mesmo e tal, não sei o quê. Aí, pronto, juntava todo mundo para jogar de novo. Então, cara, a gente chegou a jogar com um colega fazendo mestrado na Alemanha. E aí o cara, ele ficava, ele ficava, assim, de madrugada acordado lá para dar hora para ele jogar aqui com a gente. E aí era engraçado porque era a época que a gente ainda jogava presencial. Então a gente jogava na mesa presencial com um monte de gente e um notebook aberto com ele lá na Alemanha. Aí ficava o notebook com o vídeo e o áudio dele aberto para a gente poder jogar. Então sempre foi uma coisa que era a coisa que não mudava, né? Era o nosso ponto comum. Aquela coisa que, assim, cara, por mais que a gente foi mudando ao longo da vida o interesse pelo jogo e a diversão de estar junto, né? De estar junto naquele jogo, acho que foi a única coisa que se bobear, assim, não mudou nunca. Mas saindo dos jogos de personagens e de tabuleiros, vamos entrar para os jogos da vida real, os esportivos. Existem em São Paulo jovens de todas as idades com um sonho em comum, tornar-se um atleta olímpico. E tem um lugar localizado na zona sul da cidade que prepara os atletas para caminhar rumo à realização desse sonho. Vai, pega as perninhas. Faz aquele negócio no espelho. O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa é um equipamento público administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Nele, funcionam atualmente 11 modalidades olímpicas de graça para a população. Cristal Bezerra, integrante da Seleção Brasileira Adulta de Ginástica Artística, começou a treinar aqui bem cedo. Desde que eu nasci, minha família inteira fez balé. E minha mãe me colocou no balé. Só que não, meu certo, eu era uma macaca. Tipo, eu ficava entendendo em tudo, dando rolamento, fazendo mortal em qualquer lugar. Daí, alguém da minha família conhecia aqui o Centro Olímpico e eu acabei entrando com 4 anos de tátil. Aí a Bia chegou, a Beatriz Fragoso, que é minha técnica agora. Chegou quando eu tinha 9 anos e a gente trabalhou até hoje juntas. Cristal Bezerra é uma das atletas do Centro Olímpico que está mais próxima de realizar o sonho de participar dos Jogos Olímpicos. Foi medalhista pan-americana recentemente e está de olho nos Jogos de Paris em 2024. Mas esse trajeto não costuma ser fácil. A última peneira realizada foi logo após as Olimpíadas de Tóquio. Com o sucesso da Rebeca Andrade, o número de candidatas subiu muito. Ela ficou interessada depois que ela assistiu as Olimpíadas. Ela gostou e me pediu para colocar lá para uma escola de ginástica. Ela viu a Rebeca Andrade. Nós fazemos 5 avaliações, né? Que é primeiro o trabalho dirigido. Então elas fazem um pouquinho de coordenação, corrida no lugar e a gente já consegue observar se elas têm noção de lateralidade, noção de coordenação, se elas têm flexibilidade. Depois disso elas vêm para a pista de salto. É fazer corrida na pista de salto, uma ida e uma volta o mais rápido que puder. Depois o terceiro é a corda. Sobe até o final da corda e desce. Se não puder subir, vai até onde consegue subir. Depois a gente tem a barra. Na barra elas têm que fazer uma flexão. Fica 10 segundos segurando. Depois, se conseguir, suba o joelho. Depois volta. E o último, a gente coloca elas de novo nesse solo. E a gente faz flexibilidade de membros inferiores. Que é de posterior e depois de ponte. E aí acaba, a criança vai embora e depois a gente avalia. E não basta ter muita vontade. Tem que também ter muita força física e predisposição para as atividades. A criança já nasce para ser ginasta. Então quando você vê que ela chega na ginasta e consegue fazer a corda, é porque ela possivelmente pode começar a fazer ginástica. É uma coisa normal, assim, é natural. É uma apetidão que já vem com ela. Depois de passar na peneira, o nível de dificuldade tende a aumentar. Enquanto uma atividade recreativa rende duas horas de exercícios por semana, no alto rendimento, que é o caso do Centro Olímpico, são seis horas de treinamento semanais. As meninas que já estão treinando para o alto rendimento, já para treinar para a seleção brasileira, elas treinam de segunda a sábado, dois períodos por dia. Então elas treinam das oito ao meio-dia e depois elas voltam da escola, das cinco e meia às oito. Dá mais ou menos seis, sete horas por dia. Com o tempo e conforme a avaliação dos técnicos, os atletas são ingressados em um treinamento de maior dificuldade para fazer movimentos mais complexos. A gente tem cinco momentos de fases de treinamento. Quando elas chegam no treinamento, que elas treinam cinco a seis horas por dia, elas já aprenderam a fazer elementos de dificuldade. O que são elementos de dificuldade? O código de pontuação, ele começa da letra A até a letra G. Então o A vale 0,10, o B 0,20 e assim por diante. Os A são muito fáceis, os B já ficam um pouquinho mais difíceis. Depois, quando elas passam para essa parte de treinamento, elas sabem fazer A e B. Quando elas começam a treinar dois períodos, elas já têm que fazer Ds, IFs e Es. E assim, depois de muitos anos de treino e esforço, o resultado é esse. E os pais, os primeiros torcedores dos pequenos, nesse caso, precisam ficar do lado de fora. Os pais, na verdade, assistindo treino, mais atrapalham do que ajudam, né? Porque as crianças precisam ter maturidade, precisa crescer mais rápido na ginástica. Todo mundo sabe que elas são pequenininhas, mas elas têm que ter responsabilidade. E o pai estando lá, é muito difícil que a gente consiga essa confiança da criança na gente. A criança tem que confiar muito no treinador para conseguir superar os seus medos e continuar evoluindo. Então, isso tem que ser um trabalho do treinador. O pai não pode fazer esse trabalho pela gente. Então, a gente pede para que as crianças venham sozinhas, para elas criarem essa desenvoltura desde o início. O pai, às vezes, atrapalha, querendo dar uma dica que não é uma dica que ele precisa fazer. O pai não estudou para ser treinador. Então, o treinador faz essa função. Por isso que a gente não gosta que os pais assistam. Quem vem de fora a primeira vez é um pouquinho assustador. Mas eles têm todo o apoio aqui dos treinadores. A gente sabe como todos os atletas precisam disso. Incentiva também eles se desenvolverem melhor sem a nossa presença. Porque quando tem o treino presencial com a gente, eles não desenvolvem o que eles costumam fazer no dia a dia. Dentro ou fora do ginásio, é certo que o sonho deles é o mesmo dos atletas. De um dia, poder acompanhar eles bem de pertinho em uma Olimpíada. O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa fica localizado na Vila Ibirapuera, número 1315, na Vila Tementino, o mesmo complexo do Parque das Bicicletas. As informações sobre peneiras podem ser encontradas nas redes sociais do equipamento. Antes de encerrar o programa, vamos conhecer um pouco a história da Galeria do Rock. Estamos em um dos edifícios de comércio popular mais famosos do Brasil, a Galeria do Rock. Localizada aqui no centro de São Paulo, entre a rua 24 de Maio e o Largo do Paissandu. Mensalmente passam por aqui mais de meio milhão de pessoas. São 450 lojas com muita história, diversidade e o mais importante, Rock and Roll. Meu nome é Antônio Sousa Neto, eu sou o administrador, o síndico, o presidente do Instituto Cultural Galeria do Rock e dirijo toda a parte cultural, econômica, financeira, de todo o prédio, na parte comercial e na parte cultural também. Eu vim aqui quando eu era garoto também, comecei a fazer um trabalho aqui dentro da galeria em 1974. Nem o pai de vocês tinham nascido aí no Calvão. E a galeria era um prédio abandonado. Era um prédio que nós que estava totalmente sem função nenhuma, nada funcionava. E das 450 lojas, só 80 lojas funcionavam. Então era uma desgraça isso aqui. Era briga, confusão, treta de todo gênero, skinhead brigando com o ragbanders. E assim, era uma história maluca. Quebrar a garrafa da cabeça do outro, e o antigo síndico era um delegado de polícia. Eu entrei para substituir, mas para isso eu tive que criar uma associação, criamos uma associação, e aí começou uma briga ao Mery, não só com a antiga administração, mas também com a prefeitura da cidade de São Paulo. Por quê? Nesse período, nesse interino, a cidade aqui estava meio abandonada. E a galeria também, por consequência, estava um tanto abandonada. A cultura, que era totalmente excluída, a cultura do rock'n'roll, era eliminada por todas as mídias da época, Rede Globo, não gostavam dessas pessoas de rock'n'roll, que vestiam os pretos. Então, quer dizer, era uma cultura abandonada. Ah, cara, eu venho aqui desde os anos 90, é que eu me sinto em casa, as coisas para vender que você só acha aqui, CDs, vinil, você só acha aqui, não acha em nenhum outro lugar. Então é isso. A gente vem também pelos produtos também, pela galera também, curte rock, meio que um point. só coisa de rock, só coisa de metal, e você vê a galera cabeluda, camisa de rock também, alguns olham para você e fazem assim, fazem assim, já tem assunto para conversar. E a galeria surgiu, assim, vim andando na frente, entrei, aí vim, três, quatro lojinhas, assim, do primeiro andar para cima. Aí eu comecei a, nossa, falei, caramba, né? No tempo era vinil. Ah, legal. Comecei a vim, 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 até hoje, nossa, isso faz 40 anos. Muito diferente, muito, muito diferente. E é só o pessoal, assim, mais pescador de rock and roll mesmo. Aí começou a mudar, começou a vir skate, depois de um tempo, né? Começou muita loja de surf embaixo, no subsolo, é muito som black, né? A galeria do rock hoje tem um nome, não é por causa disso, assim, de bobeira. Sempre foi, primeiro, segundo, terceiro andar, era só rock and roll, só, e heavy metal. Total. Quem vem de fora, a primeira coisa, galeria do rock. que muitas vezes cruzei com gente no metrô, sabe onde é a galeria do rock? Sou de Curitiba, sou de Belém, sou de, sei lá, nossa, muitos lugares, assim, fora de São Paulo, querem chegar perto, mas não tem como. A galeria é fora de série, quem está em São Paulo, tem que vir na galeria. A galeria é uma mistura de diversas tribos culturais, como black, I gotta carry em, yeah, yeah, I'ma go into this, yeah, yeah, this is the real rock, jazz, blues, mpb, agora era fatal que o faz de conta terminasse assim e por aí vai. Essa diversidade é dividida em cinco andares. No subsolo se concentra cabeleireiros e lojas hip hop. Já no térreo ficam as lojas de skate, calçados e piercings. No primeiro e segundo andar, as lojas de disco e roupas. No terceiro e quarto, com comércios voltados à cultura pop e tatuagem. E no último e quinto, fica a área de estamparia e gráficas. Apesar das divisões, lojas de piercing e tatuagem estão presentes em todos os andares. A maior delas é essa aqui, a Gol Tattoo. Ao todo, são seis lojas espalhadas pelo shopping. Desde os anos 2000, tem visão com muita força e aqui virou um símbolo popular de tatuagem e piercing. Então, é bem interessante. O que ainda acredito que tem uma determinação de áreas para a gente trabalhar. Igual na medicina, dificilmente você vai ver um médico com tatuagem. E isso é algo que não muda em nada a competência dele. É algo aparente, mas ainda acho que é um tabu muito forte. Uma das coisas que chamam a atenção aqui na galeria é a presença de lojas diferentes, difíceis de encontrar em outros lugares. Como um salão de cabeleireiro especializado em cortes exóticos, uma loja de botas feito à mão e sob medida e as famosas lojas de disco. Uma das maiores é a Baratos e Afins, com 43 anos de história e que permanece mais viva do que nunca. Eu tinha muito disco porque eu fazia bailinhos de fim de semana. Além de farmacêutica, o meu hobby era fazer baile. Eu comprava muito disco. E é isso, cara. Eu tinha um jaleco furado, um sapato também furado e muito disco. E eu precisei apurar alguma grana e eu tive um insight de botar alguns à venda para apurar algum dinheiro. E foi aí que eu tive um estalo, que deu um start para mim refletir e abrir o meu próprio negócio. São mais de 60 anos de história. A galeria, que oficialmente chama-se Centro Comercial Grandes Galerias, foi inaugurada em 1963. Mas o projeto foi feito ainda na década de 50, pelo arquiteto Alfredo Matias. E depois decorado pelo italiano Bramante Buffoni, responsável pelos mosaicos dos pisos de cada andar. Por isso, mesmo depois de décadas, o edifício continua com esse aspecto futurista. A importância da galeria transcende o edifício, influenciando a cultura do Brasil, a arte, a política e movimentando a economia. Sou escritor independente, venho na galeria para vender os livros que eu escrevo, porque eu não tenho acesso às editoras. Há anos, eu venho do livro daqui há uns 10 anos já. Eu gosto de escrever inspirado no rock'n'roll, então a galera do rock'n'roll curte ler mais do que outras galeras, eu acho, pelo menos. E é que eu me sinto em casa. Literalmente. E além de lojas de rock, cultura e moda, você também pode matar a sua fome aqui na galeria do rock em lugares como a Rock e Burger. Especializado em lanches e cervejas artesanais. E como eu não sou de ferro, E esse foi nosso passeio pela galeria do rock, um lugar diferente de todos, que valoriza a arte, a cultura do Brasil e Vivo Rock! E esse foi nosso site. Agora sim, está terminando aqui a edição 152 do Direto da Redação. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram com o arroba portal R.I.Online. Curta também a nossa página no Facebook. Nos vemos na próxima e última edição do R.I. no ano. Bom final de semana. R.I.Online 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 R.I.O.